A cobra da espécie Sucuri foi encontrada no bairro Novo Milênio, na zona sudeste de Terezina. Foi um dos moradores que capturou a cobra, que passava perto das residências e tinha acabado de matar uma galinha. Os topolares acionaram a polícia ambiental e o corpo de bombeiros, mas a equipe só chegou depois de uma hora do chamado. Segundo os moradores, essa não é a primeira vez que Sucuris aparecem na região. Mais três vezes que a coisa tem. Essa aqui eu já peguei duas com essa aqui. É assustador realmente, a população fica assustada, fica preocupada com o aparecimento desses animais, mas o que ela pode fazer? O que a população pode fazer para garantir que permaneça em segurança e até que não comprometa a vida desses animais? É o que nós vamos saber agora com o repórter Gorete Santos, que tem os detalhes a respeito da captura dessa cobra, dessa Sucuri, e também as informações sobre o que a população pode fazer em um caso parecido. Gorete Santos, bom dia. Bom dia, Joelson. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Vamos começar pelo que não deve fazer, que foi o que o morador exatamente fez, estava ali segurando a cobra. Isso não é indicado para a população que não tem um conhecimento devido das serpentes e que por isso está correndo risco. Inclusive ela está por aqui ainda. Nós vamos tentar mostrar a cobra Sucuri que foi presa ontem, capturada ontem lá no Novo Milênio. Está aqui agora no batalhão de polícia ambiental. Você verifica aí, cerca de dois metros, portanto uma serpente pequena para essa espécie. Aqui ao lado tem também um jacaré que foi capturado também aqui na região norte de Teresina, também na noite de ontem. O que a gente observa então, Joelson, é que na verdade tem muitos animais, muitos répteis aparecendo nesta época do ano aqui em Teresina. Por conta das chuvas, nós vamos conversar com a Coronel Júlia Beatriz, que é a comandante do Batalhão de Polícia Ambiental e pode trazer os detalhes para a gente. Não é indicado a pessoa pegar, deve chamar o batalhão, o corpo de bombeiros. Por quê? Chamar pessoas especializadas, porque corre o risco de você colocar em vida a vida das pessoas e a vida do próprio animal, que deve ser preservada também. Qual que deve ser a conduta quando você se deparar com um animal desse na rua ou em casa, que tenha acontecido também? A primeira conduta é exatamente a de não aproximação imediata, porque todo ser, o instinto dele é de defesa. Então, se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. É um dos modos de ataque dele à defesa. Então, o ideal é que chame as equipes especializadas através do 190, pode ser realizado através do 190, e a gente vai procurar agilizar o mais rápido possível esse atendimento. No caso de ontem, o morador falou que demorou cerca de uma hora e, portanto, eles acabaram imobilizando a cobra. O efetivo tem sido pequeno? Por que demora? O problema também não está sendo nem tanto o problema do efetivo, está sendo a demanda. Esse período chuvoso é muito propício ao aparecimento de répteis. Só ontem foram seis serpentes e o jacaré. Então, é o período chuvoso, há áreas que têm muitas lagoas, muita área alagadiça, e é propício de aparecer mais animais dessa espécie. Então, nesse caso, o recomendável é realmente chamar os profissionais, viu, Joelson? Vamos não correr esse risco aí. Muito obrigada, Coronel Júlia Beatriz, pelas informações. Joelson. Obrigado, Gorete. Obrigado também, Coronel Júlia. Portanto, alerta a população. Nada de se arriscar com as serpentes. Obrigado, Gorete. Sous-titrage Société Radio-Canada